Tão linda e serena e bela, majestosa vai passando a vaca Que se fora na manhã nos tempos de rosas A coroaria a vaca natural e simples Como a primeira canção a vaca se cantasse, que cantaria? Nada de óperas que ela não é dessas não Cantaria o gosto dos arroios bebidos de madrugada Tão diferente do gosto de pedra do meio-dia Cantaria o cheiro dos trevos machucados O voo decorativo dos quero-queres Ou quando muito alonga misteriosa vibração Cantaria o gosto dos arroios bebidos de madrugada Tão diferente do gosto de pedra do meio-dia Cantaria o cheiro dos trevos machucados O voo decorativo dos quero-queros Ou quando muito alonga misteriosa vibração Dos alambrados Mais nada de superaviões Tratores Ríngulos Mais nada de superaviões Tratores Ríngulos Mais nada de superaviões Tratores Ríngulos E outros truques Mecânicos Tão linda E serena E bela Majestosa Mais nada de superaviões